Oi povo! Vai parar com esse negócio... é, parou. Oi povo, então... Primeiramente, desculpa o barulho, tá chovendo e é uma hora da manhã. Eu nunca achei que eu seria esses que gravam vídeos de madrugada, mas agora eu moro sozinho, então não tem problema, não vou atrapalhar ninguém. E também eu cortei o cabelo hoje e nunca mais eu consegui arrumar ele do jeito que o cara arrumou, então eu queria aproveitar isso pra gravar. Enfim, eu vim pra mostrar os livros que eu li, os livros e os quadrinhos que eu li em janeiro. Vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar fazer isso todo mês. E sem mais enrolação, vamos logo, né? Deixa eu arrumar aqui. O primeiro livro que eu li em janeiro foi O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Gostei bastante, não vou falar muito dele porque pra ele tem um vídeo aqui no canal, ele foi o meu livro de janeiro, dos 12 livros pra 2019. Depois dele, eu terminei, na verdade, que eu já vinha lendo há um tempo, A História Sem Fim, do Michael Wendt. Eu li no Kindle. Esse livro é maior do que eu esperava. E ele é um grande tributo, por assim dizer, aos livros de fantasia em geral, né? Tem os filmes, né? Ele conta mais a história do primeiro filme. Pelo que eu me lembro, assisti os filmes muitos e muitos e muitos anos atrás. E ele tem bastante a ver com a série também. Porque eu não lembro se tem o atreio no primeiro filme. Enfim, eu só lembro do atreio na série. Mas enfim, quem é da minha idade, mais ou menos, sabe dos filmes e da série e da História Sem Fim. Foi mais difícil de ler do que eu esperava. Eu não gostei tanto quanto eu esperava gostar. Depois eu li A Promessa, do Harlan Coben, que é o nono livro do Mairo Boletar. E o último livro da série do Mairo Boletar que eu li foi realmente o oitavo, que é O Medo Mais Profundo. E quando eu peguei esse daqui pra ler, tinha tanta coisa estranha acontecendo. E eu falei, nossa, mas será que eu pulei tantos livros assim? Porque tecnicamente são casos isolados e você não precisa ler em sequência pra entender o livro em si. Até porque em todos os livros o Coben vai falar quem é Mairo Boletar, que ele era jogador de basquete, que ele sofreu a lesão. Ele sempre vai dar um jeito de falar isso em todos os livros. E daí quando eu fui ver, quando eu entendi por que que tava acontecendo tanta coisa diferente assim acontecendo, tipo a esperança tendo um bebê, sendo que no livro anterior não falava nada sobre ela nem ter alguém com quem ter um bebê. Mas daí eu vi, eu me toquei depois de um tempo, que esse livro se passa cinco anos depois do Medo Mais Profundo. E foi escrito cinco anos depois também. E esse já tem referências a 11 de setembro e tudo, coisas que não tinham nos livros anteriores, porque quando foram escritos não tinha acontecido ainda. Eu ainda tô com a ideia, pensando, cogitando a ideia de fazer um projeto de leitura de Harlan Coben em ordem cronológica, só que o complicado é que nem todos os livros dele existem no Brasil. Eu até tenho alguns livros dele aqui em inglês, mas os que eu tenho em inglês são os que existem em português, então não ajuda muito, né? Mas enfim. Depois eu li um livro que eu passei na livraria, comprei e li, que é o Me Poupe, da Nathalia Hercury. Eu gosto bastante da capa. É um livro que é muito divertido e muito instrutivo também. me fez, me abriu a visão realmente em questão de investimentos e tudo mais. E vou levar pra vida muita coisa que eu li nesse livro. E eu achei ele um livro muito mais acessível, por assim dizer, muito mais humano e muito mais, sei lá, muito melhor do que Pai Rico e Pai Pobre, que é o clássico livro das finanças, né? Sobre finanças. Super recomendo. A Nathalia tem um canal aqui no YouTube, vocês devem conhecer. Se não conhecem, procura lá. É Me Poupe. Depois eu li A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis, que é mais um queridinho, né? E se A Presente fosse A Última Noite do Mundo. É um livro de ensaios, né? Deixa eu abrir aqui no índice pra falar um pouquinho sobre cada um. Ele tem sete ensaios. O primeiro se chama A Eficácia da Oração, onde ele vai falar sobre que Deus realmente não precisa das nossas orações, né? É a gente que precisa. E ele é soberano e a nossa oração, na visão dele aqui, eu concordo em partes, de que nossa oração não muda o que Deus já preparou, o que Deus já planejou. Mas ele instituiu a oração como uma forma de nos dar o privilégio de fazer parte da obra dele. Sobre a obstinação na crença, ele vai falar... Vou tirar o explicativo, né? Na verdade, eu não lembro muito, por isso que eu não vou comentar. Lírios que Apodrecem foi um dos meus favoritos, que ele fala sobre... Ele fala mais sobre a política, nesse caso, né? Que ele fala que cultura e santidade não são atributos que devem ser levados em conta para você confiar numa pessoa ou para você votar numa pessoa para ela comandar o seu país, sua cidade, seu estado, enfim. Porque tanto a cultura quanto a santidade são difíceis de confirmar e muito fáceis de fingir. Então, é aquela coisa, né? Quando você descobriu quem a pessoa realmente é, tudo aquilo vai ser desconstruído. E lírios que Apodrecem fedem muito mais que ervas daninhas. Maldanado propõe um brinde, que é o texto que tem no final do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz também, que é onde o demônio chefe, por assim dizer, daquele livro, o que manda as cartas para o sobrinho, faz um discurso lá no inferno, no meio de um brinde e tudo. E é pesado. Ele fala bastante sobre os mormos, que a Bíblia fala que Deus diz que os mormos ele vomitará pela boca. Para os demônios, os mormos também não são tão apetitosos, mas eles servem como alimento e continuam sendo nutritivos. E falam que apesar de o mundo estar lotado de mormos, sem sabor, mas mesmo assim mantendo eles, eles ainda têm o prazer de beber o vinho dos fariseus, que é onde eles se saciam com toda a falsidade e falsa santidade das pessoas. É um tapa na cara. Boa obra e boas obras é um... Ele fala como todas as boas obras são uma boa obra, mas nem toda boa obra são boas obras. Acho que é o contrário, não é verdade? Boa obra seria aquilo que é feito bem, seja o seu trabalho, um favor, tudo o que você quiser. E boas obras é o que é feito justamente para o reino, para Deus, com o intuito de espalhar o reino, de espalhar a palavra de Deus e tudo. Eu não concordo totalmente com isso, porque eu acredito que tudo o que você faz, tem um versículo que fala, né, o que vier à sua mão, faça e faça bem feito, como se fizesse a Deus. Porque tudo o que você faz é uma forma de louvor e é uma forma de oferta a Deus. O seu trabalho, a sua vida em sociedade, tudo deve ser uma oferta a Deus. Então tudo deve ser boas obras. Toda boa obra é boas obras. É isso. Então tudo o que você vai fazer, faça bem feito, porque você não está fazendo simplesmente para homens. Religião e foguetes, eu sinceramente não me lembro disso. Não me lembro desse, não. Ah, acho que é sobre valorizar mais a religião do que a religião no quesito... Como é que eu posso dizer? A religião no quesito de, Ah, eu sou evangélico da igreja tal. Tipo, valorizar a placa da igreja e usos e costumes mais do que o que realmente significa uma mariposa aqui. Eu joguei um negócio para cima. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Aqui. Isso. Eu já falei, eu moro no mato, tem bicho. Acabou de entrar uma mariposa aqui e está quase voando à frente do celular. E A Última Noite do Mundo, que é o que dá nome ao livro, foi uma das que mais me impactou. Que ele fala, e se A Presente fosse A Última Noite do Mundo, né? O que a gente faria e tudo. Ah, não! Religiões e Foguetes, eu acho que é o que ele fala da... Também da... Quer dizer, eu acho que é esse. Ou é a Obstinação na Crença. Que ele fala sobre outros mundos, outras raças e coisa, né? Que ele fala, ah, porque... Que garante que nós estamos sozinhos? Nada. Nada garante que tem mais. Que garante que somos a única raça senciente? Nada. Mas nada garante que não também. E se não somos, por que... Por que que Deus morreu... Por que que Jesus morreu pela gente, não pelos outros, né? Ele fala que, além de supor que existe outra raça de... Outra raça senciente, A gente temos que supor... Senciente, quer dizer, com uma alma e um espírito, né? Temos que supor que essa suposta raça, Supostamente senciente, Tenha caído. E temos que supor que a salvação pra essa raça, Que supostamente, supostamente é senciente, E supostamente caiu, É a mesma forma que Deus usou com a gente. Mas existe a opção de ser outra forma de salvação que Deus usou pra eles, Ser... Deles não terem caído, E deles não existirem. O que pra mim é a que faz mais sentido. Mas enfim, É um livro que eu gostei pra caramba. Depois eu li Enclausurado, Do Ian McEwen, Que foi meu primeiro contato com o autor, E cara, é... Ele me surpreendeu, Ele... Outrapassou as minhas expectativas, Porque é muito legal. Eu sabia que era... Que o livro era narrado com... Por um feto? Um feto não, Ele já é um bebê bem desenvolvido, E eu acho muito legal o que ele fala, Que ele sente falta, De quando ele conseguia rodopiar, E bater nas paredes do útero, E ricochetear, Quando ele tinha espaço, Porque agora ele tá de cabeça pra baixo, Tudo em coelho ainda ali, E ele conta a história, A história da... Da mãe dele, Que é com um amante, Porque ela tá meio que separada do pai dele, E daí tem toda uma trama acontecendo, E ele imagina como que as pessoas estão vestidas, E ele vai pelos sons do que ele escuta, Pelo que ele sente, E ele é viciado em vinho, É... É um livro muito legal, É muito fumado, É muito fumado, Mas é muito legal. E o último livro que eu li foi Paixão pelas almas, Do Oswald Smith, Que é um livro sobre avivamento, Onde ele, na verdade, Ele vai escrever, Tipo, é um livro curtinho, Mas boa parte dele são Transcrições de outras coisas, Também de outros livros, De outros autores e tal, É um livro que eu gostei, Mas, Depois de ter lido Caçadores de Deus, Ele ficou bem... Tipo, é bem inferior, Assim, É muito legal ver tudo o que aconteceu, Ver as citações, Todas as citações que tem no livro, E dá muita vontade de viver o que ele viveu aqui, Mas, sei lá, Eu achei ele meio, Muito teórico, Assim, Até porque ele é metodista, né, Então, Metodista, Métodos, Né, Já, Né, Está no próprio nome. E eu não acho que seja tão simples quanto, Quer dizer, É simples, sim, Mas, Não acho que seja tão, Metódico, Tão metódico quanto ele fala aqui, Agora vamos aos quadrinhos, Esses são pesados, Eu comecei o mês lendo dois mangás, Eu não sei qual dos dois que eu li primeiro, Mas foi o segundo volume de Inuyashiki, Que é o, Aquele mangá que, Acho que eu não comentei aqui, Mas é aquele mangá que está, Que deu um acidente, Lá caiu uma nave espacial em cima de um senhor lá, E ele foi reconstruído como uma espécie de ciborgue, E ele sabe que tinha outra pessoa naquele parque, Quando ele meio que morreu, E aqui a gente fica sabendo da história desse rapaz, Que foi o outro que meio que morreu e também foi reconstruído lá, E também Dr. Stone, Que é um mangá sobre ciência, É bem legal porque, tipo, Tem umas, Alguma coisa, A gente não sabe o que aconteceu, E transformou todo mundo em pedra, E a, E daí tem esse cientista, Que, Ele está tentando reconstruir, O mundo, Por assim dizer, Ele conseguiu, Acordar algumas pessoas, Sabe, E, E, tipo, É bem viajado assim, Mas é legal porque ele é feito conforme, Tipo, Como foi o desenvolvimento da humanidade, Ele está, Recriando isso. Depois eu li o segundo volume de Mágico Vento, Que, Como eu disse no unboxing, Que eu fiz, Onde eu mostrei o terceiro volume, Essas edições aqui, Elas contam duas edições da, Da série que saiu antes, Da série original, Então, A primeira história, Que são duas histórias fechadas, É a história da lei de caridade, Realmente, Que é o título do encabernado, Onde tem uma mulher, Que ela é super, Bem, Bem vista pela sociedade, Porque ela, Ajuda os pobres e coisa e tal, Mas não é bem, Peronomucha, Ela é, Na verdade, Uma traficante de escravos, E é uma vaca, E a segunda história, Que é a besta, Aqui ainda é lei de caridade, 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 Daí aqui começa, A segunda história, Que é a besta, Que vai falar sobre uma, Três mulheres, Que elas, Estão indo encontrar o irmão, De uma delas, Porque ela, Ele ofereceu para elas, Irem morar com ele, Porque, Ele tem dinheiro, Ele consegue sustentá-las, Elas não, Podem largar a vida, Nos bares, E, Como dançarinas, Se é que me entendem, E é bem legal, E a besta, Porque tem uma criatura, Que, Que, Eles meio que, É meio que acordada, Por causa de uma mineração, De petróleo, A chuva aumentou, Então está fazendo mais barulho, E, Essa criatura, Meio que está matando as pessoas, E o, E daí, O, Mad, Mad, Mad é o Mágico Vento, Esse daqui, É o parceiro dele, Que, É apelidado de Paul, Por motivos óbvios, E ele vai lutar, Contra essa criatura, Depois eu li, Torre de Babel, Liga da Justiça, Torre de Babel, Que, É uma história, Onde, O, Rausalgun, É o Rausalgun? Agora eu não lembro, Se é o Rausalgun, É, É o Rausalgun, Que tem a filha dele, Engana o Batman, E pega, Os planos de, De contenção, Que ele criou, Para a Liga da Justiça, Para o caso de, De eles forem dominados, E tal, Ele, Tinha planos de contingência, Para, Se a Liga virasse do mal, Ele poder deter, Só que, Esses planos foram roubados, E usados contra a Liga, Gostei, Não foi, A melhor coisa, Que eu já li da Liga, Mas enfim, Não sou um grande fã da Liga, Na verdade, Daí depois eu li, A edição, Onze e Doze, De Homem-Aranha, E os Campeões, Que é uma mensal, Que termina na edição Doze, Eu não li as outras, Não li as primeiras, Mas, Quis ler, Essas, Eu não vou falar muito, Sobre esses carlinhos, Porque são, É o final de uma série, Mas, É bem, Eu achei bem bacana, E por último, Mas, De modo nenhum, Menos importante, Eu li Reino do Amanhã, Que é essa coisa gigantesca, Com o desenho absurdo, Do Alex Ross, Que foi uma das melhores coisas, Que eu já li na minha vida, Aqui a gente tem, O futuro, Tem o universo DC no futuro, Onde o, O Superman, Meio que se aposentou, Depois de um, De um fatídico evento, Né, E, E, Dali, Todos os, Grandes super-heróis, Conhecidos, Também se aposentaram, E, Nisso, For, Surgiu uma nova geração, De metal-humano, E super-seres, E coisa e tal, Que são filhos e netos, Dos, Dos, Dos heróis originais, E tal, Que, Eles não, Não tem o mesmo código, De ética, Por assim dizer, E eles, Meio que tão ali, Só pra falar, Ah, Somos poderosos, E vamos brigar, Um com os outros aqui, Dando-se quem estiver no meio, E sofrer, E dando-se os efeitos colaterais, E tudo mais, Aí o Superman, Depois, De um tempo, Depois que vê que tá tudo lascado, Ele retorna, E daí, Os, Os outros, Retornam também, E é legal ver, A versão mais velha deles, O, O Batman, Tá bem velho, Todos eles, Tão mais velhos, E tal, O, Billy Batson, Que é o, O Shazam, Que, Aqui ainda é chamado de Capitão Marvel, Ele, Ele tá adulto agora, E ele tá a cara do, Do Shazam mesmo, Sabe, Quando ele fala a palavra, Ele só, Praticamente só muda a roupa, Porque ele continua a mesma pessoa, Ele cresceu e virou ele, E é legal porque o Alex Rossi, Inspira em pessoas reais, Pra, Pra fazer os desenhos, Porque o traço dele é extremamente realista, Essas aqui são as pessoas que inspiraram ele, Em alguns personagens, E é legal, Outra coisa que é legal, É que a, Ele, Não envelheceu a Mulher Maravilha, Ele envelheceu o Superman, Envelheceu todo mundo, Menos a Mulher Maravilha, Por motivos óbvios, Que a gente já sabe, Mas aqui, Nessa época que isso daqui foi escrito, A Mulher Maravilha nem era, A mitologia dela era diferente, A origem dela era diferente, Ela nem era uma semideusa, Tem vários escas também, Explicando quem, Livros apócrifos, Explicando, Moscando esboços, Explicando os, Quem são os heróis, Os metalmanos, Que eles não são bem heróis, Nessa nova, Era, E, Eu gostei pra caramba, Eu não esperava que fosse tão bom, Assim, E, Sinceramente, Me surpreendeu, Muito mais do que eu esperava, Eu tinha uma, Eu falei no unboxing, Que eu, Tinha um, Meio que um pé atrás, Com a arte do Alex Ross, Mas funcionou, Pra caramba, Realmente, Se vocês tiverem a chance, De ler um quadrinho, De super heróis, Se vocês quiserem dar uma chance, Leiam isso daqui, Que vocês vão se encantar, Não sei se vai ter o mesmo peso, Pra quem, Não acompanhou, Assim, Nada deles, Na fase, Atual, Assim, Digamos, Ou antigamente, Ou enfim, Nunca leu nada deles, Mas acho que até, Pra quem viu o desenho, Assistiu os filmes, E coisa e tal, Vai, Vai ter um pezinho, Sim, E claro, É muito legal, E é isso, Eu vou, Ver se eu gravo outro vídeo, Falando sobre o que eu pretendo ler, Agora em fevereiro, Mas, Enfim, Se eu gravar ele existirá, Se ele não existir, É porque eu não gravei, Então, Até mais, Até mais,